mais dois autoplantes que estão a ficar mais composta vamos sair arrancar Bernina Bormio e Télvio siga ok, vamos sair de São Maurício e estamos a entrar no Bernina Pass onde vamos descer até Bormio e pronto, a paisagem é isto é bonita não sei ah sim, olha o comboio passa aqui pelos vistos é um comboio, é mesmo, que giro aquilo acho que é um glaciar ali ao fundo, não sei se dá para ver na câmera com 12 graus bom, deve ser bem giro esta volta de comboio mas acho-me até mais engraçado é é é é é é é é é olha o comboio é 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 olha pelo visto se vai passar para o outro lado giro, vamos apanhá-lo mesmo é às vezes dizem que é uma volta muito gira este comboio já tinha lido que é o comboio do Bernina Pass tem umas carruagens mais modernas e umas mais antigas atrás eu sei que está fechado, eu ainda não sou cegueta olha lá, tu és maluquinho que vais olhar para o conforto olha lá, este ao menos abre logo é queres ir de comboio? queres que deixe aqui na estação? não pronto, estamos aqui no Bernina a 2 mil metros de altitude é imponente estes montes aí sim ainda estamos na Suíça sim é é é enfim, mas está a ver o que é que era aquilo a ver se havia ali alguma coisa que foi desse é é deve ser gi não vejo vai passar aquele posto agora ah, pois está giro viste que está ali? sim sim, estou a ver muitas obras aqui na Suíça eu vou queimar cartões de memória como se não houvesse amanhã mas mas pronto mas já usaste prontos? este ainda é o primeiro, mas este é o maior o maior a negra ali para a frente queres ir fazer um boneco de neve? não não fora o colégio de vinho já está ouverto isto há poucas semanas está coberto de neve e ela está ali daqui em baixo estamos a 2.130 metros de altitude tudo não, não é outro está a vir para cá bonito, é aí? estes montes cobertos de neve filmar ali o boboinha a passar acho que estou a filmar ela apanhe isso tudo e agora estou a tirar uma fotografia também ficava bem olha eles já estão a fazer a fotografia panorâmica do comboio a passar fica muito giro fica muito giro os montes por trás 10 graus não está mal de todo é isto ou não? 2.200 metros de altitude segundo GPS não sei se isto está certo mas estamos a subir realmente devemos mesmo tirar uma fotografia não, velho olha lá olha lá olha lá coberto de gelo que giro ele está a tirar a fotografia da ambulância fogo vou me arrepender de não ter parado para tirar uma fotografia olha o comboio para onde é que vai? é por baixo está todo com espaço lindo é aqui é aqui é aqui mesmo bom, já voltamos e vamos lá é aqui não com essas bombas é aqui agora então são as mãos não E aí estamos a descer o Bernina. Muito giro à estrada. Já começa a fazer mais frio, 8 graus. Chegou aos 2.300 metros, mas eu acho que este GPS não está correto. Então, vamos lá. Que caralho, estás muito vindo todo. Faz como a Oliveira. Ai, caralho. Faz como a Oliveira. A Oliveira ontem, os gajos fizeram lá uma filmagem. Dele a tocar com o que te vele na chama. Ah, a Oliveira. Ah, é ai. . 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 O que é que foi? As curvas? Isto não é nada. A única maneira de os gares conseguirem fazer estradas a descer ou a subir é este serpenteado a acompanhar. Olha, era por aqui Livinho, para ir para Livinho. Bom, mas está aberto e acho que isto só é a fronteira. É por aí, pelo meio das vastas montanhas. Mas pronto, vamos pelo Borme. O cheiro é mais chato. Vamos lá. 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 Não me parece. Vai tirando. Olha lá. Um pontozinho. Olha, temos aqui mais curvas. Não conseguiu. Era? Não reparei. Aqui ao olhar para o GPS, vai ver se percebe como é que é a curva que vem lá. Porque este problema é uma pessoa não conhecer as curvas. Mas, de repente, é um cotovelo e é apanhado desvernido. Ali vai se andando a cotovelo. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Pô, só água, só... Olha o fogo, para limpar as bermas. Lindo. Essa é para a água escorrer. Isto é reto ou não? Não. Um fechito autocarro. Isso. Mas acho que nós ainda não estamos em Itália. Ou será que... Tanto a secar, já estamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou seguir um vídeo a mais.